Olha que belezura esse doce de abóbora com creminho de coco. Eu ainda joguei uma sementinha de abóbora, um gergelizinho, pra dar uma gourmetizada, porque eu sou gourmet, eu... E olha que lindo, gente, que ficou isso aqui. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer um doce de abóbora, menina, pra comemorar o Halloween. Eu sei que não é uma data brasileira, sei que é uma data gringa. Não sei vocês, mas na minha infância, o negócio de bruxa tava em alta, assim, Harry Potter. Aí é um monte de filme das bruxas, jovem bruxa, as bruxas de não sei lá, das quantas. E aí eu gostava, sempre gostei muito de Halloween, assim, era uma das... Eu adorava, tudo que era coisa de bruxa, eu gostava, eu me identificava. Sabe assim, tentando mover as coisas com a força do pensamento, tipo a Matilda? E aí a senhora, minha mãe, maior bruxona que eu já conheci na minha vida, ela tem uma receita de doce de abóbora, que ela sempre fala pra eu passar no canal. Passa, menina, a receita do doce de abóbora. Mas eis que agora é o momento, entendeu? Hoje é dia 30, dia das bruxas, amanhã. Então vamos aprender a fazer um doce de abóbora, assim, ó, facinho, assim, ó, uma mãozinha com açúcar. Na verdade é abóbora com açúcar, basicamente o que você vai precisar é isso. Ô mãe, qual que é a receita do doce direitinho? Esqueci. Essa aqui é a abóbora. Eu tô gravando vídeo também, ó. Ó, gente, minha mãe tá aqui, ó. Dá oi pras queridas, mãe. Você corta os quadrados mais ou menos desse tamanho, dá uns 5 centímetros. Daí você põe com a casca no fundo da panela. Aí você pega um copo, um copo e meio de açúcar. Pense tanto de abóbora aqui. É. Aqui deve ter meio quilo, eu acho, ou um quilo. Você joga por cima, põe uma colher de água, porque essa abóbora, ela soltava. Aí você tampa a panela. Quando ela começar a chiar, você conta 5 minutos, mais ou menos, daí você desliga. É rapidinho assim? 5 minutos? É. É. Aí você não abre a panela. Você demora um tempo. Quanto tempo? Quando ela parar. O ideal é você abrir mais no final da tarde, que ela fica já concentrada, aquele açúcar na abóbora. Olha lá, se der certo, abracadabra, sim, salabim. Faz um doce de abóbora gostoso pra mim. Abracadabra, sim, salabim. Doce de abóbora gostoso pra mim. Ó. É isso. Dá um joinha no vídeo, querida. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então eu vou picar essa abóbora em cubos grandes, com a casca mesmo. Perguntei pra minha mãe qual tipo de abóbora era essa, ela falou que é abóbora. Então, se vocês vão lá na feira e falam assim, eu quero abóbora. Não é aquela da casca escura, não. E aí, menina? Eu fiquei pensando em trazer nesse vídeo um papo sobre magia. Mas assim, a noção que eu tenho de magia, aí eu não sei explicar, mas é quase como se pra mim, eu percebo que a realidade material, em por si só, já é mágica. Tipo, a plantinha, ou sei lá, até o processo de culinária, o quanto você misturar um negócio com o outro, é uma alquimia. Então eu acredito, assim, pra mim, culinária é muito mágica, assim. Eu tenho até pra mim, que a minha colher de pau é a minha varinha. E com essa minha colher de pau eu faço magia, gente. Medicina também é uma coisa bem mágica, assim, pra mim. Não só a medicina da indústria farmacêutica tradicional, mas a medicina também ancestral, de você saber que se tomar um chá de boldo vai melhorar seu estômago. Banho de ervas, que é uma coisa que eu acredito muito. Fitoenergia, né, que é a energia que as plantas têm. A energia da planta mexe no nosso campo energético também. Então, tipo, por isso que o banho de ervas, teoricamente, ele funciona mesmo. Aí outra coisa que eu penso também que é muito mágico são rituais. É o ritual de arrumar a cama de manhã. Sabe, ritual simples, né? Arrumar a cama de manhã, pra mim, é como se fosse um momento de velar aquela energia do sono. Que o sono, pra mim, ele tá na transição de um dia pro outro. E aí essa energia do sono, que é a energia de recuperação, elaboração também, de um monte de coisa, carrega muita coisa. E você deixar aquela cama desarrumada, pra mim, é como se deixasse aquela cama, aquelas energias que aconteceram ali durante aquele momento, não finalizadas. Então eu arrumo a cama, como uma forma ritualística de velar o meu sono. Aí eu briso muito, gente, nessas magias do dia a dia. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal, com a madama Bruna, que é maravilhoso, que ela dá um baita domaulão sobre bruxarias. Dá um panorama geralzão, assim, do que que é bruxaria. A gente bate um papo muito massa sobre isso. Indico muito vocês assistirem, se vocês curtirem essas brisas. E eu queria muito saber de vocês, quais que são as magias que vocês fazem no dia a dia de vocês. Magia do dia a dia mesmo, sabe? Uma parada que você fala, cara, isso aqui é mágico. Você já vai pegar mel? Mel de abelha? Sabe como que reconhece o mel? É mesmo mel de abelha ou se é falso? Mas basicamente você pinga uma gota de mel, põe um pouquinho d'água, aí quando você faz assim, o mel de abelha, ele cria um desenho da colmeia. Da abelha no mel. E aí quando eu vi isso pela primeira vez, eu chorei até, porque, gente, não é possível. O negócio guarda uma carga de informação ali, que ele reproduz o formato da onde ele surgiu. E pra mim, se isso não é magia, gente, eu não sei o que é magia. Outro ritual também mágico que eu comecei a fazer, é todo começo de mês, soprar a canela na porta de casa e aí falar três vezes. Quando a canela eu soprar nessa casa, a prosperidade vai entrar. E aí eu sopra a canela, aí eu boto uma canela ali em cima, assim, faz um... E aí é meio que uma coisa assim, até de você trabalhar com o seu inconsciente, com as suas energias, de você firmar, é uma afirmação. Quando eu soprar essa canela, a minha vida vai ser próspera. E aí essa parada da afirmação tem muito poder, não é à toa que os rezos têm muito poder, né? As religiões trazem muitos rezos, que são afirmações. E aí uma coisa que eu acredito muito também é a afirmação. Aí eu faço meus banhos de ervas, às vezes. Tô uma defumadinha, né, também, porque a defumação também é uma limpeza do campo mais sutil, energético, pelo menos eu acredito. Só um momento, gente, eu vou pegar uma régua, só pra saber se eu tô cortando os cubos de 5 centímetros mesmo. É, tá maior do que 5 centímetros. Cortar na metade isso aqui. Aí eu tô tendo alguns rituais ultimamente, assim, que eu considero bem mágicos. Que é, de fato, rezar. Eu comecei a rezar em voz alta todo dia. E eu basicamente agradeço, porque eu acredito bastante que agradecer é importante, né, pra gente poupar no chão naquilo que a gente já tem também. Mas aquela coisa de pedir, não pedir, é, ai, eu quero ficar rica. Não é isso que eu peço, eu peço, assim, discernimento, foco, sabe, concentração, presença, pra eu poder realizar as coisas que eu me proponho a realizar. Eu acredito muito que eu tenho um eu superior que é conectado com o todo, com esse lugar, que eu não sei qual é, da onde veio tudo. E aí eu acredito que esse meu eu superior seria meio que essa parte de mim que tem essa conexão consciente. Mas que é pra mim, pro meu ego, né. Eu, Isa, inconsciente. Mais complicado o acesso. A gente tem a certeza de que a gente é separado, né. Que eu sou eu, você é você. Essa bancada, essa bancada, essa faca é essa faca. E a gente tá tudo separado. E, na verdade, pra mim, em algum lugar a gente tá tudo conectado. Até porque a gente tá, de fato, conectado. A gente tá tudo no mesmo lugar. A gente saiu da mesma tabela periódica. A gente é feito da mesma parada. A gente tá no mesmo... Eu ia falar tempo, mas é porque eu acho que o tempo também... Eu acredito que a gente também tá junto com o passado. A gente também tá junto com o futuro. Então não é sobre estar no mesmo tempo. Mas a gente tá no mesmo universo. Então a gente é parte da mesma coisa. Papo brisado, gente. Mas que eu acredito muito. Aí eu queria saber de vocês. O que vocês entendem como magia? Como que você pratica a magia da sua vida? Como que você enxerga a magia na sua vida? Que eu tenho certeza que tem muita magia na sua vida também. E as abóboras tão picadas, gente. Em cubos grandes. Assim como minha mãe falou. Vou colocar com a casca pro fundo da panela. O doce de abóbora da minha mãe, ela faz com casca e tudo mesmo. Aí ela falou pra eu ir empilhando os copos de abóbora. Aí ela falou que pra esse tanto vai um copo e meio de açúcar. Um copo e meio. Ó, usei esse copo aqui de referência. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Tudo aqui no vídeo que eu vejo o povo fazendo sobremesa, o povo põe sal pra dar uma... né, trazer um pouquinho de sabor pra cima dos doces. E uma e duas... Minha mãe falou uma colher só de sopa de água, mas eu vou colocar três. Aí eu vou fechar. Vou botar lá na pressão. Olha, se você ainda não for inscrito no canal, olha, se inscreve. Aí, segundo o senhor e minha mãe, quando começa a pitar, conta cinco minutos e desliga. E aí deixa fechado. E aí eu só vou abrir no final da tarde. Só rolar uma confiança. O papo de confiança também me lembrou uma outra coisa que eu penso, assim, sobre magia. Que é essa coisa da confiança mesmo. É saber... Tipo assim, a minha crença hoje em dia é que, de fato, a gente tem uma parte da gente que é conectada com a sabedoria universal. Eu acredito nisso. Eu cheguei a essas conclusões com as vozes da minha cabeça. Inclusive, as vozes da minha cabeça trazem informações que eu fico... Menina, que informação de qualidade? Eu não pensei no ser sozinha. E óbvio que não, né, gente. Eu, hoje em dia, eu me percebo, acredito que eu seja, e todos nós somos, um canal que canaliza esses saberes que estão aí, né, em tudo que a gente vê, tudo que a gente absorve, tudo que a gente observa, mas que, de alguma forma, também estão aqui dentro por essa conexão que a gente tem de saber universal. E aí, como a gente tem essa conexão com esse saber universal, e eu acredito também, né, na minha crença, que eu tenho, como se fossem guias espirituais, que de alguma forma são forças, energias, que me ajudam em situações específicas, eu também acredito muito que é possível, assim, ter muita confiança na fluidez das coisas, sabe assim? Então, tipo, ai, como que eu vou saber qual decisão tomar? Cara, lá dentro de você, você sabe. Então, é quase como uma coisa de perceber, de se perceber, de ouvir essa sabedoria. Eu não ouvi a voz da cabeça, necessariamente, porque tem muitas vozes na cabeça da gente que falam umas coisas também que daí vem de trauma, vem de insegurança, vem de, né, questões psicológicas diversas aí. Mas também tem lá no fundo um saber, sabe, aquela coisa que eu só sei, sabe? Nem pensei sobre, só fiz e deu um acerto, eu acho que vem desse lugar de a gente permitiu confiar nessa coisa, que é quase como, tem gente que chama de intuição, mas eu também acredito que é quase como uma guiança, como se o universo fosse... As coisas que acontecem é porque tinham que acontecer, entendeu? Ele tem um sistema dele. Enfim, eu ando aprendendo que a confiança é um lugar muito poderoso. Vamos ver se esse doce vai dar certo. Momentos depois. Gente, olha, eu não tô conseguindo, eu vou ter que dar uma gourmetizada. Tem um coco na geladeira e eu tenho farinha de aveia na dispensa e eu pensei assim, um creminho de coco pra comer junto com o doce de abóbora. Vou dar uma gourmetizada, aí eu vou, olha. E além de tudo, gente, sabe o que que eu tenho muito aqui? Pachorra. Eu tô cheia de pachorra. Temos o coco descascadinho. Vou fazer o seguinte, eu vou botar uma água pra ferver e aí eu vou picar esse coco bem picadinho. Vou usar meio coco com água quente, daí eu vou colocar uma quantidade assim de coração. Enfim, vou fazer o leite de coco. A benção que é água do coco seco. Gente, sério. Incrível, impressionante. Então, assim, vou pegar metade do coco. Aí eu vou só dar uma picada pra dar uma facilitada pro meu liquidificador. Uns 500ml de água, morda. Ó, já bati, agora eu vou coar num paninho voal, culinário. Por isso que é importante a água não tá muito quente, porque agora você tem que dar uma... Uma ordenhada. Aqui pro creme do coco. Estou me sentindo ousada, estou me sentindo vida louca. Então eu vou colocar numa frigideira e eu vou engrossar isso aqui numa frigideira. Vou botar todo o leite. Até pra poder evaporar mais rápido. Minha cabeça faz sentido. Aí eu vou colocar um pouquinho de açúcar, mas não muito. Porque o doce de abóbora já é bem doce. Já que eu falei de canela outrora nesse vídeo, eu vou colocar um pauzinho de canela. Três coisinhas de cravo. Três cravo da Índia. Eu acho que eu vou deixar isso aqui dar uma evaporada antes de colocar a aveia. Vou tirar aqui uma concha do leite. Já tá morninho. Aí eu vou deixar assim de lado e misturar a aveia aqui antes de colocar, entendeu? Pra não correr o risco de empelotar. Mais tarde. Ó, já reduziu bastante, assim, pelo menos o que eu acho que tá bom. Aí, naquele restinho de leite e coco que eu separei, eu misturei três colheres de sobremesa de farela de aveia. E aí, a ideia é isso aqui engrossar. Vamos ver se vai funcionar. E o fogo tá baixinho. Mais alguns momentos depois. Ó, deu uma engrossadinha boa, mas eu acho que dá pra engrossar um bocadinho mais. Daí eu misturei amido de milho com um pouquinho de água mesmo. E aí, vou pôr o amido de milho, que aí eu acho que ele vai ficar o... Olha lá. O puro creme do creme. Muito creme. É meio que um mingauzinho isso aqui. Mas é um mingauzinho concentrado de coco gostoso pra comer com o doce de abóbora. É, já tá, né? Aparecer no fundo da panela, assim, sabe? Porque eu acho que depois que ele esfria também, ele engrossa mais um pouquinho. E finalmente! Vai, gente, vamos abrir juntas esse doce pra ver o que que saiu daqui. Deve ter ficado umas três horas aqui. Tá parecendo a abóbora cozinha. Ai, meu Deus! Caraca, eu fiz pouco açúcar? Nossa, tá bem cozidinha. Tá bonitão esse aqui, hein? Não é por nada, não. Olha pra esse aqui. Então assim, pessoal, eu não sou muito acostumada a fazer sobremesa, mas eu tentei fazer aqui, colocar num potinho. Coloquei o doce de abóbora aqui, coloquei o creminho de coco que eu fiz por cima, deixei dar uma esfriadinha, ainda tá um pouco morninho. Mas eu vou experimentar pra dizer se tá bom. Eu confesso pra vocês, esse aqui eu não sei direito. Vamos provar pra ver qual é. Bonito tá. Tá gostosinho. Tá com um gosto de doce que faz, Julina. Eu acho que é por causa do creminho de coco que eu coloquei cravo e canela. Ai, mas tá gostosinho, gente. Eu gosto de dar uma esfriadinha quando tá geladinho. Eu fiz o creminho de coco mais sem açúcar. Ele tem mesmo uma textura mingauzinho, mas isso também tá creminho. E o doce ficou bem docinho. E eles se complementam, assim, dá uma graça. Menina, rolou! Tô comendo tudo. Tô muito bom! Ai, eu amei! E é muito fácil, mas é... É muito fácil fazer, gente. Pelo amor de Deus, é muito fácil. Caramba! Bom, mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do docinho de abóbora, assim, ó. Faz aí em casa que é facinho demais de fazer. E fica gostosinho. E um beijo, querida. E um beijo. Obrigado.